Medicina nutricional cria poderoso composto orgânico para controle da diabetes com 14 ingredientes naturais, sem efeitos colaterais. Uma composto 100% natural em forma de cápsulas é a mais nova, descoberta para o combate contra os perigos da diabetes, e está devolvendo saúde e vitalidade para milhares de brasileiros que sofrem da doença. Diabetes é uma doença surrateira. Ela é silenciosa, mas causa um forte impacto negativo na qualidade de vida de uma pessoa. Aqui no Brasil, a diabetes tem sido uma verdadeira epidemia. Temos a quarta maior população diabética do mundo, o sistema de informações sobre mortalidade. Sim, revelou que nos últimos seis anos, o número de mortes por diabetes aumentou 12%, segundo as informações divulgadas pelo próprio governo federal. Nos últimos dez anos, o número de brasileiros com diabetes cresceu 61,8%. Atualmente, 8,9% de toda a população brasileira tem diabetes. São mais de 16,5 milhões de brasileiros sofrendo com os sintomas da diabetes. A doença não tem idade certa para se manifestar. Ela pode atingir qualquer um. Mas ela se torna muito mais comum na faixa etária de 55 anos. O convívio com a doença é difícil em vários sentidos, pois muitas vezes tira o entusiasmo da pessoa com a vida. São homens e mulheres que desejam ardentemente ter mais saúde para desfrutarem. Melhor a companhia da família e os momentos que a melhor idade traz depois de uma vida de trabalho e dedicação. O tratamento da diabetes não é uma coisa fácil. Geralmente os tratamentos convencionais da medicina usam remédios que possuem uma composição química mais agressiva, além de terem um custo elevado na farmácia. Além disso, muitas vezes esses remédios não curam a doença de fato, pois existe uma grande cadeia industrial farmacêutica que lucra bilhões por ano com o sofrimento das pessoas. Mas a boa notícia é que existem outras fórmulas poderosas para tratar a doença. Com composição 100% natural, estudos científicos analisaram as propriedades terapêuticas de diversas plantas medicinais e sementes brasileiras. E descobriram uma combinação extremamente poderosa para o controle da diabetes. Um novo super composto 100% orgânico para o tratamento natural da diabetes e aumento da vitalidade, baseado nessas novas descobertas da ciência. Foi lançado no mercado brasileiro 1, um posto de farinhas e fibras naturais com a combinação de 14 poderosos ingredientes. O nome do composto é Glicomax e está transformando para melhor a vida de milhares de brasileiros diabéticos. A fórmula é ingerida através de pequenas cápsulas, que devem ser consumidas 3 vezes ao dia, de preferência antes das refeições. O composto não é uma medicação, é totalmente seguro e aprovado pela Anvisa, e não é necessário ter receita médica para adquiri-lo. Não causa nenhum tipo de efeito colateral. Outro ponto muito positivo sobre o Glicomax é que o seu custo é bem pequeno quando, comparado com os remédios mais pesados de diabetes, Essas características tornam o composto Glicomax bastante acessível a um número muito maior de pessoas que desejam controlar a diabetes e viverem melhor com mais saúde. A transformação na vida de um diabético descontrolado. Os diabéticos que testaram o composto Glicomax aprovam o seu uso e estão recomendando para outros que sofrem do mesmo problema. É o caso do Jonas Oliveira, um gerente de loja de carros de 53 anos, diabético, que estava com o colesterol alto e também acima do peso. Ele conta como era sua vida antes de controlar a diabetes. Eu senti uma sede absurda, que não passava nunca, não importasse quantos litros de água eu tomasse. Mesmo bebendo tanta água, a secura na boca era tão grande que até parecia estar em pleno deserto. Algumas vezes, os lábios ficavam até rachados. O tempo todo era aquela sensação de fome. Podia comer um animal inteiro no almoço, mas, logo à tardinha parecia que o estômago continuava vazio. O cansaço era predominante, com uma sensação de estar carregando quilos de ferro fundido das costas. Sentia vontade de urinar constantemente, parecia que a minha bexiga era do tamanho de um recém-nascido. Eram várias vezes indo ao banheiro, e inclusive isso acabava sendo motivo de insônia. Levantando da cama a madrugada inteira para ir me aliviar. Qualquer pequeno machucado que eu fazia parecia ser a pior das feridas, porque demorava demais para cicatrizar. E por isso a dor incomodava por muito mais tempo. Comecei a ter os mais diversos tipos de infecções com frequência, o que deixava a minha saúde ainda mais vulnerável para doenças ainda piores. Percebi também que a minha visão estava ficando turva e embaçada. Fiquei com medo até de ficar cego. Eu não conseguia controlar a minha diabetes. E por isso me senti o tempo todo angustiado, com o medo de ter que amputar um braço ou uma perna a causa dessa doença. Perguntado sobre como tomou conhecimento do composto orgânico Glicomax. Jonas conta que um amigo próximo, que tinha pré-diabetes, havia lido um artigo na internet a respeito da nova fórmula e enviou o texto para ele. Um amigo meu da época que serviu o exército me falou pelo WhatsApp que tinha lido a respeito desse composto. Daí eu li o artigo que ele me mandou e resolvi testar o composto. Conta Jonas que então encomendou 5 pouces de Glicomax para iniciar o tratamento de controle de diabetes. Ele conta que se surpreendeu muito com os resultados que vieram em algumas semanas, seguindo com a ingestão das cápsulas do composto Glicomax. Sentiu uma grande melhora na sua disposição. Os sintomas da diabetes foram sendo controlados e a sua saúde foi ficando mais forte. Já no terceiro mês, sua vida estava totalmente transformada. Tinha perdido peso e não sentia mais os sintomas da diabetes. Conta ele que ganhou um novo ânimo e fôlego para realizar seus objetivos e curtir a sua melhor idade. Jonas ainda faz um relato emocionado sobre a sua experiência com o Glicomax. Desde que comecei a usar o Glicomax minha vida mudou muito. Hoje estou com a diabetes, sempre controlada, sem preocupação nenhuma. E tenho muito mais vitalidade para curtir o meu netinho de dois anos. Consigo praticar esporte, ter uma vida bem ativa. Eu sei que não sou mais como aquele jovem rapaz que serviu o exército. Mas com a diabetes controlada, eu estou um homem de minha idade bem forte. E me sinto tão feliz com minha saúde quanto aquela época. E isso me ajuda a trabalhar mais produtivo, mais contente. Dê um novo ânimo na minha vida. Com o composto Glicomax, o gerente Jonas, de 53 anos, controlou seu diabetes em tempo. Recorde. Ao final do processo de três meses, seu índice glicêmico foi de 548 mg de glicose em jejum para impressionantes 98 mg de glicose em jejum. Quais são os ingredientes poderosos do composto orgânico Glicomax? O composto orgânico Glicomax é feito de 14 componentes naturais que têm propriedades medicinais essenciais para o controle de diabetes. E entre esses 14 ingredientes, existe um que foi uma das grandes descobertas da medicina nutricional. Confira a seguir quais são cada um dos elementos que tornam o Glicomax um poderoso, aliado para você controlar a diabetes. 1. Farinha de linhaça A linhaça é uma semente com propriedades medicinais incríveis. Além de fazer bem ao intestino, é benéfica para o coração por possuir alto teor de ômega 3. Suas fibras também atuam na liberação de glicose no sangue e reduzem o acúmulo de gordura corporal. 2. Farinha de quinoa Rica em magnésio, proteínas e com fibras que ajudam na absorção do colesterol e também da glicose. Essa semente também é muito poderosa para evitar picos de açúcar no sangue. 3. Farinha de chia A semente de chia também é um poderoso controlador das taxas de açúcar no sangue, pois retarda a absorção de carboidratos no organismo, evitando picos hipergolicêmicos. Além disso, ela ajuda no aumento do colesterol bom e diminuição do ruim, e ainda reduz os níveis de triglicerídeos e colabora no controle da pressão arterial. 4. Farinha de maracujá Nessa farinha funcional existe a presença de uma fibra insolúvel muito especial, a pectina. Ela consegue absorver líquido no seu organismo e se tornar um gel, retendo o bolo, alimentar por mais tempo e retardando a absorção dos nutrientes. Com isso, a farinha de maracujá também promove a saciedade por mais tempo. A pectina também age especialmente na absorção de glicose, retardando esse processo, mas ainda, com isso, produz-se menos insulina, hormônio responsável por colocar açúcar no sangue, o que diminui os picos glicêmicos. 5. Farinha de maçã Essa farinha tem uma função muito parecida com a de maracujá, e acaba atuando em conjunto para potencializar seus efeitos. A farinha de maçã também é rica em fibras pectina. Porém, além disso, ela também ajuda na redução do colesterol ruim. 6. Farinha de feijão branco O feijão branco em forma de farinha também ajuda muito na redução de absorção de carboidratos no organismo, em cerca de até 20%, diminuindo a transformação de amido em glicose, como também é rica em fibras. Ela aumenta a saciedade, acabando aquela sensação de fome constante. 7. Farinha de berinjela A berinjela também tem o efeito de aumentar a saciedade. Diminui, ainda, a absorção de gorduras e melhora o metabolismo, impedindo a ação prejudicial da insulina sobre as reservas de gordura. Outro benefício deste alimento é que, por ter ácido clorogênico, um poderoso antioxidante, reduz a absorção de LDL, colesterol ruim, no organismo. 8. Farinha de banana verde Esse é um alimento muito especial, pois até 93% do seu amido se encontra na forma resistente, que é um tipo de carboidrato muito saudável para o organismo por não se converter em glicose no sangue. Com isso, ocorre uma ótima redução na produção de insulina. Esse amido exerce uma função muito parecida com a das fibras, segurando a absorção dos nutrientes por mais tempo e evitando também os picos glicêmicos. 9. Extrato de soja amicronizado Este é um subproduto obtido a partir da seleção rigorosa de grãos e soja, que são submetidos a um tratamento térmico, descascamento e muagem, de maneira que mantém todas as características nutricionais do grão. A soja há muito tempo é utilizada como um alimento no combate a diabetes, pois suas proteínas, fibras e ácidos graxos são efetivos na redução da resistência à insulina, auxiliando no controle dos níveis de açúcar no sangue, além de ajudar também no controle do colesterol. 10. Aroma natural de chá verde O chá verde já é muito conhecido por ser usado para dietas de emagrecimento, e também para o controle de diabetes, na composição do Glicomax. Esse ingrediente serve para dar aroma e sabor deliciosos. 11. Açaí em pó O açaí é um fruto com incrível valor nutritivo, pois possui vitaminas E, C, B1, B2 e B3, além de ser fonte de cálcio, magnésio, potássio e ácidos graxos. Suas propriedades medicinais incluem ainda uma ação anti-inflamatória no organismo, aumentando a proteção contra outros tipos de doenças. 12. Guaraná em pó Esse ingrediente é um poderoso agente no controle do colesterol do organismo, rico em ferro, fósforo, magnésio, potássio e cálcio. Os flavonoides e as saponinas presentes no pó de Guaraná controlam o nível do colesterol LDL, o colesterol ruim. Por outro lado, a teobromina, outra substância presente, ajuda a aumentar os níveis do colesterol HDL, o colesterol bom. Além disso, a vitamina encontrada no Guaraná é excelente para fortalecer a saúde da visão. 13. Cisos cicióides Esse é o nome de uma planta medicinal conhecida popularmente como insulina vegetal. Apesar do nome popular, a planta nada tem a ver com a produção de insulina pelo pântreas no organismo. Porém, a planta é rica em flavonoides e canferol livre, o que lhe confere propriedades antioxidantes muito importantes para o controle do índice glicêmico. 14. O ingrediente especial, picolinato de cromo A grande estrela do composto orgânico glicomax é o picolinato de cromo, uma das maiores descobertas da medicina para o tratamento natural da diabetes. O picolinato de cromo é um composto orgânico vendido como suplemento nutricional, como fonte de cromo. Ele foi desenvolvido por laboratórios dedicados à nutrição humana, patrocinados pelo governo do Zewa para ser usado como um suplemento nutricional seguro e eficaz. O cromo é um mineral essencial à saúde humana e deve estar sempre presente na sua dieta. E o picolinato de cromo é a forma orgânica e biodisponível do cromo. Pesquisas médicas já revelaram que o cromo está diretamente ligado ao controle do índice glicêmico do organismo. Por ser um único elemento essencial para o processamento de carboidratos, lipídios e proteínas, a falta de cromo pode causar o aumento da glicose, do colesterol e de triglicerídeos. O picolinato de cromo tem como função suplementar a ingestão de cromo no seu organismo. Ele acelera a perda de peso e aumenta a massa muscular ao mesmo tempo. E também aumenta os níveis sanguíneos de HDL, o colesterol bom, além de ajudar na limpeza das vias arteriais, onde encontrar o composto orgânico Glicomax para adquirir é controlar diabetes com saúde. O Glicomax é um produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e está sendo comercializado legalmente para todo o Brasil. Porém, o Glicomax não pode ser encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais. A empresa que produz o composto orgânico tem um estoque limitado. E por causa da alta procura pelo composto orgânico, só é possível comprá-lo através do site oficial do Glicomax. No site oficial, é possível comprar a quantidade de potes e cápsulas de composto que você tiver necessidade. Os potes são enviados diretamente para o interesse que você escolher, e a entrega é rápida. O pagamento é feito em um ambiente digital com segurança reforçada, de forma a deixar seus dados cadastrais 100% seguros. Além disso, a empresa que produz e distribui o Glicomax ainda oferece uma garantia incondicional de 30 dias. Caso o comprador não se sinta satisfeito, recebe todo o seu dinheiro de volta. Para conhecer agora o site oficial do Glicomax e começar a controlar a diabetes da maneira mais saudável, clique no botão abaixo e não perca mais tempo. Obrigado.